Descobrindo os mistérios de Machu Picchu no Peru Nas montanhas do Peru, esconde-se um dos maiores mistérios da história humana, Machu Picchu. Uma cidade perdida, cheia de segredos. Construída no século XV, esta maravilha do mundo reflete a genialidade do Império Inca. Suas estruturas desafiam o tempo e a lógica. Imagine caminhar por trilhas antigas, cercado por vistas espetaculares, até finalmente avistar Machu Picchu ao amanhecer. Uma experiência inesquecível. Este lugar mágico não é apenas uma atração turística, é um santuário de sabedoria antiga, onde cada pedra conta uma história. Os Incas não deixaram registros escritos sobre Machu Picchu. Hoje, arqueólogos e historiadores tentam desvendar os mistérios que cercam sua construção e propósito. Machu Picchu é um teste à nossa imaginação, um convite para explorar não apenas o físico, mas também o espiritual e o mítico. Visitar Machu Picchu não é apenas uma viagem ao Peru, mas uma jornada ao passado, um encontro com a história e a natureza em sua forma mais pura. Você já visitou Machu Picchu? Você pretende visitar Machu Picchu? Deixe seu comentário, curta nossos vídeos. Um beijo para vocês que assistiram até aqui, até o próximo vídeo.